Meu nome é Marina Guimarães, eu sou técnica de meio ambiente do consórcio Linha 4 do Sul. Atuo na área ambiental, no canteiro da Antero de Quental e na Leopoldina. Todos os dias, nós, a equipe de meio ambiente, fazemos o DDS nas frentes de serviço. O DDS fala o quê? Sobre as principais atividades e os que estão acontecendo. Hoje nós fizemos aqui o DDS sobre a dengue, a campanha contra a dengue, 10 minutos contra a dengue. Hoje a gente passa informações sobre as medidas preventivas e as ações que estamos tomando aqui na nossa obra. Uma das principais ações do meio ambiente é a colocação de larvicida nos principais focos da dengue. Eu acho mais importante passar para os colaboradores as informações para não estar atuando só na nossa canteira, no nosso ambiente de trabalho, e sim estar passando para os nossos familiares e na comunidade, porque a dengue mata, e mata mesmo. Então nós temos que tomar todas as ações. Obrigado. Obrigado.